A CIDADE NO BRITO Eu estou a jogar cada vez melhor Eu estou a sentir isso pessoal Vocês têm que também estar a sentir É assim Vocês têm que me adicionar Têm que pensar mais Para jogarmos aqui todos juntos E a gravar Aqui umas horas fixas Combinei umas horas fixas Para gravar Bora lá Aqui esperar Bom, o que é que temos a jogar de esperar? Quanto mais esperar Maior será o número de partidas Das quais você será considerado Ok E o que ganhou isso? Nada depois Bem parecido Bom Isto agora já vai começar lá 2 vs 2 Bora Bora Arranca Eu tenho na minha equipa Novato Eu estou com o teu profissional veterano Não pessoal Isto está Está super Eu digo Está Completamente equilibrado Eu vou vos já falar Então eu tenho um novato na equipa E eles têm um veterano Que veterano é nível 30 mais E um profissional Eu sou semi-profissional Está bom pessoal Não acho que isto aqui Acho que está Está mesmo Equilibrado aqui Na cena de procurar e tal Mas pronto Eu vou dar carry Está mesmo visto que sim Já estou a dar Eu próprio Eu sou carry Eu sou carry Passa aí Passa aí Que queres Toma Oh mano O que é que tu queres Não levas nada daqui Não levas nada E agora Estou-me partindo o meu carro Um lá bonito da partida E este gol Este gol Oh meu Deus Que golaço Que golaço Veja-me este gol Por favor Por favor Oh meu Deus Do meio campo Do meio campo Meu Fogo Fogo Eu até vou dar Belo chute Até é do honor Honor a mim próprio Vai 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 lá Vai lá Não estás Não estás Não estás Não está aqui ninguém Bom Isto aqui só para esclarecer Isto é Não 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 Ai Espera Desculpa Ai Oh que defesa Bola limpa Isto é individual Ou seja Estou sozinho aqui Não estou com ninguém Isto com o pessoal É que se joga fixe Manos Confiem Não 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 Opa Este gajo é maluco É que é marcado a própria Meu O gajo que é marcado a própria Passa aí Passa aí Passa aí Ai 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 Ponte É assim que só has perdido um jogo É assim mesmo Vela Campeão Ai Que grande azarulhão Opa Está difícil Manos Está difícil Bora 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 Se é só proja Eles não falham uma Meu Eu não sei Como é que eu marquei aquele golo Isto é mesmo Eu disse que ia dar carry Pessoal E disse Oh Está aí outro golo Meu Outro golo Pessoal Olhem para isto Olhem para isto Meu Este jogo Muito Muito Olha isto Olha-me Estou a passar Estou a fritar Eu sou a única vez Eu sou a única vez em retiação Pessoal Bora 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 Bom O cara hoje também vai Bom Vai Só vai Só vai Vais aonde Vais aonde Malu Tu vais aonde Ai 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 Que defesa mano Que defesa estes gás Ai 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 Mas viram aquele golo pessoal Viram aquele golo Ai 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 O que é que estou a fazer a minha vida O que é que estou a fazer Não Ai 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 Não 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 Bom Já está 2-1 Já estou recuperado pessoal Não estou a gostar Não estou a gostar Ah E também foi mal Foi mal Foi culpa minha pessoal Fica a defesa Fica a defesa Maluco Ai 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 que merda Olha, vejo... Epá, isto é que já não é nada, meu. Porquê que é falha isto, pessoal? Como é que é falha isto? Porque eu estava a ver um golo, eu estava a ver um golo, e agora não, não, não. Epá, devai. Não, 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 não. Defende, 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 defende. Boa, 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 boa. Temos de ganhar, pessoal. Temos de ganhar, temos de ganhar. Não, 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 não. Oh, opá, não, 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 não. Não, 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 não. Ai, 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 como é possível? Passa a bola daqui, mano. Passa a bola daqui. Passa a bola, acorda a bola. Passa, passa, passa. Urruou! Passa! Tira, 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 tira. Gostei, 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 gostei. Não dá nada porque eu devia ter ido mais rápido. Eita o golou! É trick pessoal! Não é marcar 3 golos. Como é que é possível? 3 golos! Olha para isto! Olha para isto! Está lá dentro! Olhem para isto! Estou meio pesado pessoal! E os gajos eram profissionais e veteranos! Mas que noobs! Que noobs! E está mais um! Vamos lá ver, será? Estou meio nervoso! Estou nervoso! Ainda podemos perder pessoal! Só 40 segundos é muito! Parece que não! Mas é bom! Já está! Já vou dizer não pessoal! Eu não acredito! Se eu perder o jogo é zia pessoal! Eu vou ziar! Até não sei! Mas vou ziar! Eu vou ziar! Bora! Vai! Eu vou defender! Eu vou defender pessoal! Vou defender que é o melhor! É o melhor! É o melhor! É o melhor pessoal! Não! 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 Já está lá dentro! Já está! Já está! Vamos ganhar pessoal! Vou ganhar 20 segundos! Eu não vou conseguir! Está demais! Está demais! Afinal! Até o novato meu! Fomos os heróis! Fomos os heróis da cena! Até vou defender! Eu vou defender! Bora! Esse salto é que eu tenho de treinar pessoal! Ai ai ai! Este salto é que eu tenho de treinar pessoal! Ai ai ai! Que defesa! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! E já está! Ganhamos! 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 Foi demais pessoal! Delem para isto! Delem para isto! Uma! Novas rodas! Pessoal! E quem que foi o MVP? Fui eu! Não fui nada! Fui da minha equipe! Como é que é possível? Bom pessoal! Espero que tenham gostado deste vídeo! Não se esqueçam de subscrever o canal! Deixar o vosso precioso like! E deixar a opinião aí nos comentários! Por hoje é tudo! Obrigado! Fui!